Você é confeiteira, mas ainda não trabalha com produtos saudáveis sem glúten e leite? Então fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sou a Gabriela Gregolin e aqui eu te ensino a faturar mais de 4 mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e leite. Se você quer aprender como alcançar isso, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Se você vende pães, bolos, outros produtos tradicionais, saiba que você pode faturar muito mais se oferecer aos seus clientes uma linha de produtos saudáveis. Pois esse mercado está em expansão e cada vez mais os brasileiros estão buscando uma alimentação mais saudável. O grande gargalo nesse nicho é que não há produtos de qualidade sendo oferecidos e é aí que você entra, oferecendo pães e bolos macios, saborosos e lindos, saudáveis, sem glúten e sem leite e tendo uma alta lucratividade. Pois outro ponto positivo é que nossos produtos possuem um alto valor agregado e é possível ter 100% de lucro em cima deles. Incluindo eles no seu cardápio, você vai alavancar o seu negócio podendo faturar mais de 4 mil reais por mês da cozinha da sua casa. Gostou desse conteúdo? Quer conhecer o caminho para faturar 4 mil reais por mês com pães e bolos saudáveis sem glúten e leite? Então participe do meu evento online gratuito chamado Jornada Pães e Bolos Saudáveis 4K. Clique no link do meu perfil e garanta já a sua vaga. Clique no link do meu perfil e garanta já a sua vaga. Música